O número de óbitos pela Covid-19 vem diminuindo nas últimas três semanas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Mas é preciso observar o comportamento da doença nas próximas semanas para ver se essa tendência se confirma. Nós temos dito aqui, semana após semana, coletiva após coletiva, que a gente vai avaliando a Covid-19 no nosso país semanalmente, com avaliação dos dados semanalmente. Desde a semana 22ª, em que essa variação era relativamente muito pouca, mantínhamos como se falávamos, como se estivéssemos num platô. E desde a semana 30ª, que esse número vem diminuindo progressivamente. A gente precisa ver o comportamento da doença nas próximas duas, três semanas, para falarmos que efetivamente estamos em uma queda significativa.